Clube de Campos São Marcos, olha, você tem cinco piscinas, é isso? Cinco piscinas, toboágua, sauna, quadros poliesportivos, campo de futebol gramado, seu site, área de campo, 260 mil metros quadrados de área verde, tem até chalé com piscininha. Tudo isso que você tá vendo? Trevada morada, família. Tudo isso que você tá vendo aí é do lado de São Paulo? É do lado, rodovia Castaro Branco, uma das melhores do Brasil, no quilômetro 68, de 30 a 40 minutos aqui do centro de São Paulo. E tem uma novidade pra você, olha, o Clube de Campos São Marcos, são quatro noites do Carnaval, né? São quatro noites do Carnaval, até cinco horas da manhã o São Paulo vai tá pegando. Bom, agora deixa eu te apresentar então, aqui ao meu lado está a dona Ricardina, que é a segunda princesa da terceira idade, na ala das baianas, da camisa verde e branco, arrasa, né dona Ricardina? Arrasa, tem que arrasar mesmo. A Gabriela, que é passista também aqui, e ao nosso lado, olha que arrasa essa mulher, é a Regina, que é a madrinha da bateria da camisa verde e branco. Por que elas estão aqui? Porque no domingo, uma das noites lá do clube, né? Do Carnaval, no domingo, elas vão tá lá com a gente até cinco horas da manhã. Então, ó, antes de perguntar aonde vai ser o melhor Carnaval pra camisa verde e branco, me fala uma coisa, esse ano é campeã? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, a gente espera. E se depender das baianas? Se depender das baianas, vamos ganhar o Carnaval. Tá certo. E esse ano não vai faltar baianas. E no domingo, o melhor Carnaval vai ser lá no clube? Se Deus quiser, vai ser lá no clube. Então, ó, nós vamos fazer um convite. Você que tá vendo o Shopping Tour agora, não sabe onde vai passar o Carnaval? Se ligar pra você. Como é que faz? Já passa o dia com a gente, você que tá em casa. Você nem ligar, vai lá direto. Já nem ligar, vai direto. Rodovia Castelo Branco, Cronuto 68, no viaduto Doninha. Sobe o viaduto Doninha e saem as indicações do Samaco. Vai passar o dia inteiro lá de graça, sem pagar as piscinas, sem pagar a sala. Vai andar a cavalo, pode levar mais cinco pessoas. O total são seis pessoas. E se você chegar antes das dez da noite, você entra de graça no baile de Carnaval. Até cinco horas da manhã. É sério isso? É sério. Não pode perder. Olha, Clube de Campos, seu Marco, só falta você. E, ó, torcida forte na camisa verde e branca, certo? Na camisa verde e branca. Venha curtir. Olha, Clube de Campos.